Ele pergunta também, Léo, como inibir mordidas dos filhotes? Tá. Lembra, de novo, vou voltar no mesmo ponto do reforço positivo. Se o filhote, ele morde a sua mão, convenhamos que para um filhote deve ser uma delícia morder mão de pessoas. Molinho. Aí ela foge. Morde, aí, 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 a mão foge. Deve ser uma delícia morder. Então, tem um reforço positivo altíssimo envolvido, né, em morder a mão. E a ideia é exatamente, não só eliminar esse reforço positivo, como direcionar para uma outra coisa. Então, o que eu faço de forma prática? Quando eu estou com o filhotinho, toda vez que ele tenta me morder, eu simplesmente impeço, não deixo. Impeço, impeço, impeço. Só que eu deixo o ambiente com vários brinquedos, com várias coisas de morder. Brinquedo, ossinho e tal. Então, ele vai tentar uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte vezes. E fala, pô, que cara chata, mas não consigo brincar de morder com ele. Na hora que ele desiste e direciona isso para um brinquedo, é a maior folha do mundo. Aí, estimula, ah, muito bem, interage, interage, interage. E ele fala, opa, aquela mãozinha de novo, dançou, pô. Parou. Não vou interagir. Ele não vai conseguir. Muita gente encara isso como, ah, isso é uma punição negativa. Pode ser. Mas eu encaro como, eu não estou dando a possibilidade desse cachorro ser recompensado por mover a minha mão. Entendeu? E aí, a confusão que as pessoas fazem nessa briga de repouso positivo, punições, é que elas tentam colocar que se você, que uma coisa é uma única coisa. Então, tirar a mão é uma punição negativa. Não, não é. As coisas podem ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, pega um exemplo prático. Quando eu dou comida para o meu cão, isso é uma reforça positiva, certo? Se ele fez um comportamento de uma comida, é uma reforça positiva. Eu também não posso encarar que estou retirando a fome dele, olhando desse jeito, é uma reforça negativa. Ele estava com fome, comeu e deixou de ter fome. Então, sempre existe essa dualidade. Deu para entender? Não? Estou um pouquinho confuso, mas entendi. Se eu dou comida para o meu cão, quase todo mundo concordaria que seria um reforço positivo. Mas eu posso encarar também que o meu cão está com fome e quando ele come, eu estou retirando essa fome. O ato em si é o mesmo, não muda absolutamente nada. Mas a forma de enxergar muda. Então, sempre que vocês se depararem com essa briga, o Bob B, ele fala uma coisa que eu acho muito engraçada, que eu concordo muito com isso. Ele fala assim, sempre que você se deparar com uma briga, de se é reforço positivo, punição negativa, seja lá o que for, Então, vá lavar a louça da sua casa que você ganha mais. Vá lavar a louça que você ganha muito mais do que essa discussão. E é bem isso, meu. Não leva ninguém, não leva ninguém. Vá lavar a louça que você ganha muito mais do que essa discussão. Vá lavar a louça que você ganha muito mais do que essa discussão. Vá a louça que você ganha muito mais do que essa discussão. Vá a louça que você ganha muito mais do que essa discussão.